Meu amigo da cidade grande Vem a ver o romper da aurora E o sol vermelhando a tarde A beleza do campo florido E o prazer na vida em ter liberdade Vem a ver o passar de boiada E poeira levantar do chão Um carro de boi carregado Na descida rangendo o cocão Vou nascer de uma lua cheia De beleza sem comparação Comprovar a beleza e o encanto Desse meu recanto que chama Sertão Vai ouvir quando caia tardinho Na palhada pia o chororó De distante nas matas sombrias O triste cantar do jaó As rolinhas andando de bando Na areia fazem caracol Resga a espora, bate a asa e canta O rei do terreiro em cima do paiol É o convite de um simples caboclo Vem conhecer minha moradia O meu mundo, meu reino encantado De paz, amor e alegria Eu duvido que este cenário Meu amigo você conhecia Desfrutar da fartura e riqueza Que a mãe natureza nos dá todo dia E ative o fim do que estação